Se casar dentro da realeza vai além de coroas, palácios e festas luxuosas. Envolve seguir regras rigorosas, enfrentar o olhar crítico da mídia e, às vezes, lidar com infidelidades. Isso faz surgir a dúvida, será que realmente compensa? Bom, um romance real pode parecer a expressão máxima de um conto de fadas, mas a realidade desses relacionamentos é incrivelmente mais complexa do que aparenta ser à primeira vista. Historicamente falando, consortes reais eram escolhidos não com base no amor verdadeiro, mas na necessidade política. Mais do que qualquer outra coisa, o propósito de um casamento real era produzir herdeiros, garantir a continuidade da linhagem ou cimentar uma aliança entre duas grandes potências. E por essa razão, mulheres que entravam para a realeza frequentemente eram selecionadas por sua reputação e pureza. Eles acreditavam que as mulheres com menos experiência sexual ou nenhuma experiência sexual, de alguma forma seriam menos propensas a trair o rei e potencialmente manchar a linhagem real com o filho de outro homem. Esse pensamento ficou bem claro na década de 70, quando o então príncipe Charlie se apaixonou por Camilla Parker Bowles. Como Camilla já tinha um histórico de relacionamentos, ela foi vista como inadequada para se tornar rainha. Esse conselho talvez tenha sido o que inspirou o Charles a propor o casamento à jovem e inocente princesa Diana, que não tinha nenhum histórico relevante de relacionamentos anteriores. Mas nós aqui podemos ser um relacionamento relevante, então eu te convido a fazer parte do canal, caso ainda não seja um inscrito, ativar o sino com as notificações para você não perder nenhum vídeo novo e principalmente não sair sem deixar o seu like. Assim como o príncipe Charles, outros príncipes também enfrentaram dilemas ao escolher suas futuras esposas devido às convenções sociais e expectativas da realeza. Em 2000, o príncipe da Noruega causou controvérsia ao noivar com uma mãe solteira, desafiando aí as tradições reais e provocando debates acalorados na sociedade e na mídia. Da mesma forma, em 2003, o rei Felipe da Espanha rompeu com os padrões ao se casar com Letícia Ortiz, uma jornalista divorciada, o que também gerou muitas críticas. Assim que entraram para a família real, as mulheres enfrentaram a enorme pressão de logo gerar um herdeiro, uma expectativa que remonta a séculos, mas que ainda hoje é fortemente seguida. Logo após o anúncio do noivado do príncipe William com Catherine em 2010, várias mídias destacaram essa pressão com palavras duras a Kate, dizendo Além desse conselho nada acolhedor, essa situação reflete o peso das expectativas postas sobre essas mulheres, onde sua contribuição é medida pela capacidade de assegurar a linha de sucessão. Essa tradição antiga não é só sobre continuar a linhagem real, mas também sobre desempenhar um papel público bem importante. Isso inclui também participar de causas sociais e sempre manter uma boa imagem pública. Felizmente para Catherine, ela não teve que esperar muito para dar as boas-vindas ao seu primeiro filho, pois o príncipe George nasceu logo em 2013, apenas dois anos depois de ela e o príncipe William se casarem. No entanto, nem todas as noivas reais têm essa mesma sorte. Após se casar com o príncipe Albert de Mônaco em 2011, a princesa Charlene travou uma verdadeira batalha para engravidar. A princesa teve que lidar com uma enorme pressão para gerar um herdeiro, chegando até a proibir o assunto dentro do palácio. Quando ela finalmente anunciou sua gravidez de gêmeos em 2014, Charlene foi recebida com comentários nada agradáveis. Embora muitos tenham comemorado com ela, outros fizeram questão de lembrá-la do seu papel. Um repórter chegou até a dizer que, pelo menos, ela provou ser capaz de reproduzir. Olha só. Mas se engana quem acha que gerar herdeiros é a única preocupação de uma mulher que entra para a realeza. Embora muitas esposas reais tenham desfrutado de vidas profissionais bem inspiradoras antes de se casarem na monarquia, Depois do casamento, elas foram amplamente desencorajadas a seguir suas carreiras. Afinal, fazer parte da realeza já é um trabalho. Isso foi um dilema que a atriz americana e vencedora do Oscar, Gracie Kelly, enfrentou quando se tornou princesa Grace após se casar com o príncipe Rainier de Mônaco em 1956. Gracie Kelly acreditava que ela poderia continuar atuando após entrar para a família real. Aparentemente, ela disse a um repórter, Ah, porque não há nada para fazer em Mônaco, sabe? É um país tão pequeno. Claro que eu vou continuar com o meu trabalho. No entanto, as coisas não aconteceram dessa forma, já que Rainier parecia não gostar nada nada da carreira da esposa. Foi decidido então que Gracie Kelly se aposentaria da atuação. Seus filmes até foram banidos do palácio. Desde então, muitas outras esposas da realeza tiveram que desistir de seus trabalhos. A Rainha Letícia, da Espanha, deixou uma carreira jornalística bem promissora. Tudo para se casar com o rei Felipe. Enquanto a princesa Charlene de Mônaco trocou seus sonhos como nadadora olímpica pelo príncipe Albert. Em 1999, a duquesa de Edimburgo, Sofia, até tentou administrar sua própria empresa de relações públicas após se casar com o príncipe Edward, filho da rainha Elizabeth. Mas foi forçada a desistir dois anos depois, quando ficou claro que havia um conflito de interesses entre o seu papel na realeza e suas ambições profissionais. E falando em papel na realeza, quando as esposas dos reais deixam suas carreiras, não significa que elas ficarão sem trabalhar. Também se espera que elas assumam um novo papel. Isso significa seguir protocolos, regras reais que ditam tudo. Desde a maneira como uma princesa mexe o seu chá, até a linguagem que ela deve usar ao se referir ao banheiro. Embora muitas princesas do século XX já nasciam dentro da realeza, portanto cientes de seus papéis, o mesmo não pode ser dito sobre a maioria das noivas modernas. Por causa disso, muitas esposas da realeza da nossa era passaram muito perrengue com os tais protocolos do palácio. Meghan Markle que o diga. Ela disse durante o seu documentário para a Netflix que, quando conheceu o príncipe Harry, não sabia nem que era preciso reverenciar a rainha, tendo aí quebrado inúmeros protocolos durante sua breve passagem pelo palácio. A princesa Catherine também já foi apontada por suas falhas com os protocolos, mas é claro, bem menos que Meghan Markle, já que ela está há mais de 20 anos em contato com a realeza e suas regras. E de maneira semelhante, a princesa Charlene de Mônaco uma vez disse a uma publicação que, às vezes, ainda faz reverência à pessoa errada. Claro, protocolo não é apenas sobre modos. Ele também alcança outros aspectos da vida, como, por exemplo, quando você pode ou não viajar. Isso já foi reportado como sendo o maior desafio para a rainha Letícia da Espanha, que era uma repórter viajante antes de assumir o trono. E não deve ser nada fácil para alguém assim se tornar parte da família real e ter que aderir ao protocolo. Foi difícil para ela se adequar e abrir mão de suas liberdades. Mais protocolos seriam o paraíso se fossem os únicos problemas a serem encarados por quem entra para a realeza, principalmente se você for mulher. Embora as esposas reais geralmente passem essa imagem de perfeitas aos olhos do público, suas vidas pessoais nem sempre são tão bonitas assim. Ao longo da história, muitas rainhas e princesas sofreram com a infidelidade de seus maridos e poucas delas tiveram a chance de fazer algo a respeito. Desde o rei Henrique VIII, um dos monarcas mais famosos da Inglaterra, que se casou com Catarina de Aragão e a traiu inúmeras vezes, até chegar a anular seu casamento com ela para se casar com Ana Bolena, que antes de ser morta também foi traída por ele. Que consequentemente se casou outras quatro vezes e traiu todas as mulheres com quem esteve. Até o príncipe Charles, que como sabemos começou a trair a princesa Diana antes mesmo do casamento. A princesa Diana foi incentivada por sua família a aceitar os casos extraconjugais de Charles, tendo ela também o traído com diversos amantes. Diana disse que soube do romance de Charles com Camilla durante o noivado. Aparentemente a princesa ficou tão chateada que considerou cancelar o casamento, mas infelizmente a família da Diana a incentivou a se casar com o Charles. Afinal, nem todos têm a oportunidade de se casar com um príncipe. Suas irmãs supostamente lhe disseram, seu rosto já está nos panos de prato, então é tarde demais para desistir. E 20 anos antes disso, a então princesa Paola da Bélgica se encontrou em uma situação semelhante quando seu marido Albert teve um filho ilegítimo com uma baronesa. Ao descobrir a notícia, Paola teria ficado desesperada por um divórcio. No entanto, uma reportagem da Vanity Fair disse que o rei da Bélgica na época ameaçou Paola dizendo que se ela preenchesse os papéis de divórcio, ela nunca mais veria seus filhos. E como Paola da Bélgica descobriu, o divórcio nem sempre está nos planos dos casamentos reais europeus, nem mesmo quando a infidelidade está envolvida. As razões para isso são variadas, embora certamente seja verdade que a Paola não foi a única mulher real que permaneceu casada pelo bem de seus filhos. A princesa Grace Kelly, de Mônaco, aparentemente teve que permanecer casada para manter acesso aos seus três filhos. Afinal, teria sido impossível para uma atriz de Hollywood transformada em realeza ganhar uma batalha de custódia contra o rei de Mônaco. Claro, há outras razões pelas quais as famílias reais tentam se distanciar de divórcios. No Reino Unido, por exemplo, esse tipo de procedimento tem um histórico de colocar a monarquia em risco. Quando o príncipe Charles e a princesa Diana se divorciaram em 1996, a monarquia viu a sua popularidade despencar drasticamente, nunca tendo se recuperado totalmente até os dias de hoje. Esse padrão mostra como seria difícil, por exemplo, para o príncipe William e a princesa Catherine se separarem sem colocar a coroa em risco. Como mencionamos no canal recentemente, muitos acreditam que o casal está sim a caminho de um divórcio, embora isso seja quase impossível de acontecer nesse momento. Mas se engana quem acha que os maridos infiéis são os únicos inimigos de quem entra para a realeza. O trabalho de uma esposa real é sorrir para as câmeras, não é? Mas as câmeras nem sempre retribuem esse sorriso. Graças a uma grande quantidade de críticas da imprensa, muitas mulheres de alto escalão lutaram muito para proteger sua imagem pública. Quando a Sofia, duquesa de Edimburgo, começou a sair com o príncipe Edward nos anos 90, ela foi atacada por ser uma imitadora da princesa Diana. Com seu cabelo loiro curto, olhos azuis brilhantes, a Sofia não podia evitar de parecer um pouco com a princesa Diana. Fato que entreteve a mídia por anos. Enquanto a imprensa caracterizava a Sofia como a Diana falsificada, outras esposas reais foram ridicularizadas de maneira muito pior. A Catherine era chamada de Kate à espera, por conta do longo relacionamento com o príncipe William. A Sarah Ferguson, duquesa de York, contou em uma entrevista que as críticas dos tabloides sobre o seu peso foram tão severas que a levaram a desenvolver aí transtornos alimentares. E a princesa Charlene de Mônaco lutou tanto com a crítica da mídia em seu casamento que começou a chorar no final da cerimônia. Embora muitos digam que ela chorou porque descobriu durante o casamento que seu marido já estava traindo. Bom, mas uma das principais razões pelas quais as esposas reais se sobrecarregam tanto é que elas sempre devem colocar a necessidade do monarca acima das próprias. Em muitos casos, isso significa priorizar o rei e seus desejos acima de tudo. O rei Charles e a rainha Camilla são conhecidos por seguir esse modelo. A Camilla confidenciou a Kate o segredo de se manter firme com o príncipe ocupado. Ou seja, adapte-se ao seu cronograma, basicamente a sua vida inteira ao redor deles. E embora essa filosofia possa parecer um pouco ultrapassada, isso não se aplica apenas às mulheres. O príncipe Philip fazia o mesmo pela rainha Elizabeth. Sempre estava de acordo com as necessidades dela. E sendo bem honesta, a única coisa que eu posso dizer com certeza é que, não importa o dinheiro, eu jamais iria querer fazer parte da monarquia. Seja de onde for. Alguns até lidam bem com a ideia de não poderem fazer o que querem e em troca ter todo o luxo e conforto que você pode imaginar. O que não é o meu caso. Mas agora me conta você. Você gostaria de ser uma esposa ou marido real? Se casar dentro da realeza e possivelmente ter que enfrentar todos esses desafios que eu citei? Deixe aí nos comentários. E é claro, não esquece de deixar o seu like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito e ativa o sino com as notificações pra você não perder nenhum vídeo novo. Muito obrigada por ficar até aqui. Eu te vejo nesse vídeo aqui. E beijos no coração.